Há dois anos atrás eu fui fazer um show em uma cidade chamada Pilar do Sul, que fica no interior de São Paulo E eu me recordo que nesse dia caiu uma chuva que eu nunca tinha enfrentado em nenhum show meu Eu lembro que eu tava bem preocupado se o público ia ficar lá pra me assistir, se o público ia dispersar, não ia conseguir acompanhar o show Mas enfim, eu tinha que cumprir o horário e eu me lembro de estar com o microfone na mão, esperando ali pra subir no palco Eu lembro de ter espiado e ver que o público tava se dispersando, tava indo embora, com medo da chuva Mas ficaram quatro pessoas ali na frente do palco, duas mulheres que estavam ali pra me ver e duas integrantes do meu fã clube Que eram a Ana e a Carlinha Eu me lembro que naquele dia eu entendi o verdadeiro valor que tem um fã na vida de um artista Eu me lembro de ficar completamente emocionado e arrepiado com o carinho que elas tiveram comigo De ficar o tempo inteiro, o show inteiro comigo ali na frente do palco, tomando chuva, cantando todas as minhas músicas, pegando na minha mão E eu me lembro que eu senti um arrepio, acho que maior do que se eu estivesse cantando pra 10 mil pessoas Foi a coisa mais linda que eu já senti na minha vida E eu queria dividir esse momento com vocês A Carlinha infelizmente, quem me acompanha aqui sabe, a Carlinha faleceu no ano passado Mas eu nunca me esqueci desse momento E isso vai ficar eternamente gravado na minha memória E a Carlinha, onde quer que ela esteja, quero que ela saiba que eu vou ser eternamente grato a ela E a Carlinha, onde quer que ela esteja, quero que ela esteja, quero que ela esteja, quero que ela esteja E a Carlinha, onde quer que ela esteja, quero 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 que ela este Obrigado.